Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar para vocês um novo projeto que eu estou desenvolvendo com meus alunos e quero convidá-los a participar desse projeto junto conosco. Esse projeto se denomina políticos de estimação e eu vou apresentar um pouquinho mais dele para vocês. Vamos lá? Bom pessoal, estou aqui no meu GitHub, mais especificamente no repositório políticos de estimação. Esse repositório pessoal representa um sistema que eu estou desenvolvendo com os meus alunos que tem como objetivo mostrar a vida política dos nossos políticos, ok? E ele é feito pessoal, está sendo desenvolvido, vamos dizer assim, utilizando HTML5, JavaScript, CSS e PHP. É um projeto para quem está começando, porque eu falo que eu não utilizo muita coisa de JavaScript, somente o necessário pessoal. Então é um projeto, puxa vida, eu quero aprender PHP, PHP orientado a objeto, né? Eu quero fazer uma aplicação do começo ao fim, tá? Então esse é o projeto para vocês. Se vocês irem nesse repositório, pessoal, vocês vão encontrar aqui, ó, todos os arquivos que já foram implementados até a data de hoje. Então pessoal, eu tenho aqui a pastinha modelagem do banco de dados e se vocês pegarem este modelo que foi implementado no MySQL Workbank, o que vai acontecer? Vocês vão poder gerar o banco de dados dessa aplicação e ver ela funcionando, né? Aqui dentro eu tenho o que? Eu tenho a pasta admin, tá? Que possui toda a parte administrativa do site, tá? Então todo o back-end do site está aqui dentro, tudo que já foi feito vocês vão encontrar aqui, tá ok? A parte de fora, vamos dizer assim, ó, essa parte aqui vai ser o front-end, então não tem muita coisa aqui, tem alguma, tem uma pasta imagem, CSS, mas não tem muita coisa, porque ainda não foi implementado. Nosso foco inicial aqui está no back-end. E só para vocês verem como está o back-end atualmente, ó, ele está funcionando aqui, tá ok? Eu posso logar, então se eu colocar aqui admin, arroba admin.com, colocar minha senha mágica, o que vai acontecer? Ele loga no sistema. E aqui pessoal, eu tenho todo o controle, eu posso vir aqui, ver o perfil do usuário que está logado, atualizar esse perfil, eu posso listar todos os usuários que estão cadastrados aqui no sistema, né? Ah, Danilo, qual que é o controle do usuário para o back-end? Todo usuário cadastrado tem controle total, porque a ideia é que quem vai mexer no back-end é quem vai gerenciar o sistema, vai gerenciar o site, então ele pode fazer tudo, inclusive remover outros usuários, ó, então se eu clicar aqui, ele remove outro usuário e mostra a mensagem na tela. Já tem também aqui a parte, como vocês perceberam, a parte de cadastro, pronto, do usuário que está usando o sistema, tem a parte de update, tem um exibir bem simplesinho aqui, ó, que usa basicamente HTML, CSS, pessoal, tá? E PHP, obviamente, então o foco aqui nosso é o PHP. Já temos implementado também aqui, ó, ó, a parte de cargos, tá? Então, funcionamento inteiro aqui de cargos, já temos implementado aqui também, deixa eu ver, carreira, como vocês perceberam, não está implementada, né? A parte de vida política também não vai estar implementada, ó, políticos, vocês vão ver que já está implementado aqui, funcionando o cadastro de políticos, tá? Então, está faltando algumas coisas ainda para serem implementadas, e partidos aqui, ó, vamos ver, ó, partidos já está implementado também, tá? E algumas melhorias a serem feitas. E como esse projeto vai funcionar, pessoal? Vocês vão me falar o que vocês querem aprender. Então, vocês vão olhar aqui no repositório que nós temos, vão estudar o repositório, e o que vocês quiserem saber do funcionamento desse sistema, vocês vão comentar nos nossos encontros. Então, por exemplo, vocês podem comentar aqui nesse vídeo, né? Ah, Danilo, eu quero aprender a abrir o modelo de dados, eu não sei abrir esse modelo de dados. Ah, Danilo, eu quero aprender a abrir o modelo de dados e criar o banco no MySQL. Então, conforme as suas necessidades, eu vou produzir o material para auxiliá-los, tá ok? Então, a ideia é que vocês consigam se desenvolver com o material que eu estou fornecendo para vocês aqui, dos nossos encontros, eu vou criando esses materiais, ou vou efetuando a explicação do que já existe, né? Como criando materiais. Por exemplo, nós não temos aqui a parte de, cadê? Carreiras, né? Então, não existe. Então, ah, Danilo, eu queria ver você construindo toda a parte de carreiras. Tranquilo, eu vou criar esse encontro para nós, e nós vamos aprender juntos, né? Vou criar aí, junto com vocês, a carreiras, e assim sucessivamente. Entenderam, pessoal? E vocês podem deixar nos comentários, se vocês acharam interessante essa forma. Então, pessoal, um grande abraço a todos, e até o nosso próximo encontro.